Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao meu canal E no vídeo de hoje A gente vai jogar Among Us A gente não, eu né gente? No caso eu também né, com licença E eu estou aqui com a produção Oiê A produção não gosta que eu fale o nome Certo Entra logo Sofia Tá, vamos tentar entrar em uma sala Não, chega a mão Entramos Entramos em uma sala Tem que esperar o povo O povo entrar Gente, eu não queria ser preta, mas eu vou ser preta Por que você tem que ser preta? Gente, eu já cansei de falar para Sofia Ser roxa, rosa Mas é que já tem preta Ou eu sou marrom Ou eu sou preto Prefiro preto Tá começando E Vamos lá, eu sou o que, sou o que Impostor de primeira Legal Hum Vou matar geral, gente Geral Calma 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 criança Matei Agora reporta Não, senão vai ficar muito na cara Entrei no tubo Não, não dá não Reportaram o corpo do vermelho que eu matei Que bom Hum Onde? Aí vai lá e fala Sofia, Sofia é impostor Preto Falou no verde O verde O verde seu amigo? Ó, não Tem três impostores Um era o branco Agora só sobrou eu E o verde Não, vai ficar só você agora Preto? Eu tenho que matar ele Eu tenho que matar ele Eu tenho que matar ele Não, não mata, ele vai descobrir que é você Porque te acusou e ele matou E ele morreu Mas eu tenho que matar ele Porque ele sabe que eu Não sou eu Fala 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 Se fosse eu eu já tinha matado Eu Eu tava na enfermaria E escomando Fala 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 Ah não Me mandai Me mandai Caraca Gente Por que que eu não volto nesse verde O Verde tava mais pra... Vai, agora eu tô confiando no Verde, porque assim, agora é só... O Verde tem que salvar nós. Que raiva, vai com ele. Mas aí ninguém vai ver. Eu sei disso. Ninguém vê porque você é fantástico, você morreu. Ai, meu Deus. Ah, não, gente. Repartar no corpo do Rojo, que obviamente o Verde matou. Obviamente. O Verde matou. Feita a cabeça, menina. Por isso que eu gosto de ser preta, porque dá sorte. Por isso que você não pode ser preta, hein? Foi expulsa, dá sorte, dá mais pra azar. Não, dá sorte. Mas dá sorte e azar, mas tem tempo. Não devia ter matado o vermelho, é o rosa. Que rosa, o quê? Ah, Maria. Põe o Verde, é o Verde. Já pensou em te ver jogando com alguém e contar? É eu e o Verde. O Verde. Oi, Rojo. A Martinha tá dando discote pra vocês, vocês não querem não? Pera. É. É eu e o Verde. Todo mundo votando verde? Perdemos. 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 Segura aí, a Martinha, quiet. Dá pra alista. Derrotados. Gente, fomos derrotados, mas vamos de novo, né? Segura aqui, quiet. É. Vamos ver, né? Espera um pouquinho. Eu realmente não queria ser preta pra dar sorte. Gente, eu gosto de ser preta pra dar sorte. Porque me dá sorte a cor preta e a minha cor dá sorte. Tá mais pra azar. Ais, eu vou começar. Começando em 5, 4, 3, 2, 1 Não sou o que? Sou o que? Sou o que? Sou o que? Cripulante Cripulante Parabéns Obrigado, Jô Por isso que eu falo Preto da azar Eu queria muito ser tripulante Sei, dá mais pra ser impostor, hein Gente, eu duvido alguém que joga among us Falar, eu não gosto de ser impostor Eu só gosto de ser tripulante Duvido Pode ter matado e reportado Vota no impostor O impostor, eu não gosto de ser impostor O que? Por que? Ué Ela reportou Tá, mas Ela falou que não tinha ninguém por perto O impostor pode ter matado e enviado no tubo É Então pode ter reportado Ou pode ser Ou pode ser essa pessoa É Eu faço impostora porque Eu desconfio dela Oi, Alice É minha irmã, gente Obviamente o preto voltou Verde Que foi pro lado Prima da produção E da irmã dela Era o rosa, o branco e o branco O que que eu disse? Eu falei que era impostora Ninguém acreditou em mim Eu disse Viu? Eu chutei e acertei Só que você não acreditou Mentira, acreditou Eu vou colocar esse aqui Pra ver se o povo fica com medo de mim Eu achei que eu tenho gostado Mas eu não quero sair da nada Vamos ver Opa Saiu todo mundo É Anda, Bobo Chega logo Toma É seu Começa Toma Leve lá pra mim, por favor Obrigada Dez pessoas Chega, chega Vai, antes que sai Antes que sai Vai, vai começar Por que eu tô fazendo isso? Ah, não, viu? Viu? Eu falei É Preta Da próxima vez Eu vou ser roxa Eu queria ter escasso Só pra mostrar pra todo mundo Que eu tenho escasso Você tem que ter escasso Sabia, né? Tem Então vai fazer, ué Vem cá Todo mundo só mata na elétrica Cat Ô, Sofia Oi Eu sei Você falou meu nome Eu corto isso Exclui isso Eu vou cortar Eu corto na edição, Edito Gente, desculpa Peraí, eu vou beber Era o verde Claro O verde escuro E o ciano E o que é? Não fala o nome E a que é? Ai, gente Eu sou tripulante De novo De novo? Fala Sem preto Dá azar Não, sou branca Eu sou branca Eu sou branca Branca, mas dá azar Tô aqui na comunicação Mandando essa task aqui Demora um minuto Ah, foi só falar Que foi a task E mataram o Laranja O que? Aquela da enfermaria? Ah, a da enfermaria? Até a task sua? Não Eu tava na... Eu não tava na elétrica O vídeo vai ser postado hoje? Dia... Primeiro de dezembro? Sim E vai Rosa na cara dura Foi rosa Rosa matou na cara dura Eu quero água também Ih, é o cuidado Tudo Tem que pegar no vovô Juju Tá gelada De novo Ah, não Não deu tempo de me voltar Ah, eu não Ela tinha saído Tá, porque você excluiu a página E o rosa é o quê? É o impostor Vamos ver Agora a gente vai fazer a task da elétrica Técnica Cat 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 Cat, será que... Eu quero você Todo mundo só mata na elétrica Oi Vai entrar lá Você tá gravando Tá Se matou, Sofia? Não Eu não saí, postura Era o verde O verde matou na cara dura Não, me matou Ele te matou O verde O verde me matou O verde me matou na cara dura Quando eu for em postura Eu vou matar esse verde Na cara dura Se ele não sair O que é que é dica? Fica gravado aí, ó Aqui, ó Ciano Ciano Tava acusando o ciano Sem ter prova É o verde, seu... Seu... Sei como é que fala, pessoal Eu esqueci a palavra Que eu ia falar Olha a beleza Seu chato Não Chato não Eu esqueci o que eu ia falar Pode... Ciano Oi Oi Sou youtuber Estou gravando Foi? Sou Youtuber Do canal Diário Da Sofra Ah, que raiva Eu errei Não, já era Não, já era Não, já era Não, já era Agora põe aqui no chat, ó Tá Diário da Sofia É papai da Sofia Tá zoando, né? Sofie? Peraí É canal Não faz o sol, não Fica aqui, ó Peraí Diário da Sofia Martins Põe Não, pro canal não vai dar Não, não dá Por que será que não dá canal, hein? Põe Três Dois E o Pro Boa E o YouTube Vem, senta aqui Põe pra eu seguir Que vai lá ver o vídeo Põe Estou gravando Sim Nossa, 12 minutos É, né? Não, não tem como votar, né? Duas pessoas no azul É, né? Mas ele vai ser expulso da nave Vai Era o impostor Era o azul O azul é impostor E o boto verde é impostora Vamos aqui A Sofia O preto apertou O botão Agora você Gente, eu estou esquecendo tudo que eu ia falar Agora você vota Agora Mas não tem como eu votar Quando você está morto Eu vou votar o preto Hã? Estou falando preto Então Ele está falando que é o ciano É o ciano Vai dar ciano, não Eu quero partida Vocês não quiserem mim Impostor Impostora O que será que é? Se não for Assim Se o impostor Eita Está esperto, Sofia Sim, sim Se o impostor Matar duas pessoas Ele E aí, assim Acho que o senhor vai embora Já Aí ele mata duas pessoas Ele ganhou A votação está terminando É o preto do Luísa Mas também É o que eu disse Vê o preto agora? Não fica as cores Não é que votaram Não fica O que será? Não sei Era um impostor Caraca Então Ganhamos Eu não vou ser branca de novo Porque branca não dá sorte Pessoal, agora vamos acabar o vídeo, Sofia Vamos que a gente já jogou demais É, esse vídeo vai ser postado hoje, dia 1º de dezembro E agora a gente vai gravar outro vídeo Outro vídeo bem diferente E também o desafio As ouvintes gostaram muito da nossa cara dela Gente Então, gente Tchau, tchau E até E até o próximo vídeo de amanhã Que vai ter vídeo todo dia agora Você fala isso Só que não tem não, né, Sofia? Mas vai ter E, gente Já já eu vou estar postando um vídeo no meu canal de jogos Que no caso vai Esquece, vai Ai, tira a mão do cabelo No caso, hoje Vai ter o vídeo Esse vídeo que a gente está gravando agora Dia 1º de dezembro Vai ser postado hoje mesmo, né, Sofia? Sim Que a gente vai editar agora Ou a gente vai jogar mais? A gente vai editar primeiro Depois a gente posta Depois a gente grava de novo Tá, ok Então, pessoal Esse foi o vídeo Tchau Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o like E comentar Se os comentários estiverem desativados Aí Eu vou estar fazendo uma enquete Pra ver se vocês sabem O porquê que Quem tem Roblox, né Porquê que eu não consigo ver Não Colocar Pet Ucra Rario Legendário Na croca, gente Tchau 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 Tchau